Música Música Timão hoje, 3 a 0 Meu timão, meu timão 3, 3 a 0 hoje, viu Lucrecia, Rio Grande do Norte E farol do Rio, vai Corinthians, Corinthians 3 a 0, torra 3 a 0 Vai Corinthians 2 a 0, primeiro tempo Vai Corinthians Vamos, vamos, mestre, irmão Vamos, mestre, irmão Não para de rir E eu mando de novo Vamos, vamos, Corinthians Tá quente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau